Interrompemos a programação normal para trazer mais informações sobre a série de abalos sentidos hoje em Florianópolis. Temos imagens exclusivas de um laboratório no norte da Europa no momento do incidente. Você também pode explorar a cidade com a maior área natural protegida do país. Em Florianópolis, você tem 15 parques ambientais, unidades de conservação e diversos parques e praças. Um cinturão verde incrível com trilhas e espaços ao ar livre acessíveis a todos. Aqui, a pegada ambiental é mais leve e somos a capital que mais recicla no país. Quando todos fazem a sua parte, o caminho fica muito mais divertido. Floripa Verde. Descubra. Viva a Prefeitura de Florianópolis.